Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre um jogador que vem abandonado no Flamengo. Quando eu falo abandonado, é abandonado mesmo, ele não joga, ele entra 10 minutos, 5, não entra, e todo mundo está de olho nesse jogador. Trata-se de Everton Cebolinha, e se o Fluminense ganhar a Libertadores, ele vai vir com tudo ano que vem, vai trazer jogadores de impacto. Diego, mas o Everton Cebolinha é jogador de impacto? É, só que não vem dando certo no Flamengo. E aí, por que não uma volta, uma volta não, por que não jogar no Fluminense? Diego, ele já falou alguma coisa que desrespeitasse o Fluminense? Não, ele nunca falou nada que desrespeitasse o Fluminense, né? As poucas palavras dele é sempre falando do Flamengo. Então, isso é raro, né? Porque todos os jogadores do Flamengo, a maioria deles, são jogadores que gostam de polemizar. Então, eles preferem, antes de polemizar, atacar o rival. Isso daí é super normal no Flamengo. E, para finalizar, quinta-feira a gente vai fazer uma super cobertura de Fluminense e Olímpia aqui no canal, 9h30. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like, não deixe de participar. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Valeu? Um beijo. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu! Se inscreva aqui no canal. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!